Fala moços, e aí como é que vocês estão, beleza? Hoje teremos um react de uma banda brasileira Senhoras e senhores, herdeiros da desordem, certo? Já gostei do nome, o nome já diz muita coisa do que está por vir Com certeza, é uma banda de protesto, é uma banda de meter o louco E nada melhor que esse momento pra meter o louco, né? Vamos lá, a música chama-se Outra Passe Herdeiros da Desordem é uma banda formada em 2014 Caraca, eles já tem uma bela de uma estrada aí Parabenizar vocês aí por tanto tempo de estrada, parabéns E esse som é de um EP, eu acho que acredito que esse EP é recente, início de uma nova guerra E vou deixar os dados aí embaixo das redes sociais, os contatos e assim por diante Beleza? Uma banda de deathcore e barra hardcore E, mano, vamos tacar lepau no carrinho, vamos ver Deixar carregando aqui E vamos nessa E vamos lá, vamos lá, vamos lá O que é isso? 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 O que é isso?